E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos em busca do nível máximo aqui do seu bocarra E vamos em busca das engrenagens pra gente poder buscar aquele tubarão robô Que é o último que falta pra gente aí, beleza? Então deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa série aqui Se vocês querem que realmente continue, tá? Que eu estou pretendendo trazer Hungry Shark Evolution, Hungry Shark World E Hungry Dragon, junto com o Last Day, né? Que é o carro forte do canal, que é o Last Day, eu não vou abandonar nunca, né? O jogo é top demais, então deixa nos comentários o que vocês acham aí, tá? E vamos lá, vamos botando o like aí galera, vamos botando o like Que a gente vai pegando todo mundo que tem aqui na frente aqui Todos os bichos que tem aqui a gente vai pegando aqui Eu preciso pegar as engrenagens, deixa nos comentários onde vocês acham mais engrenagem aqui no jogo aqui, beleza? Pro tubarão, porra, ficar como? Ficar bolado, porque eu não quero gastar em gema pra poder pegar o tubarão robô, beleza? E se de repente vocês quiserem que eu comece... Ih, rapaz, comece uma série do zero aí, beleza? Só deixar nos comentários aí, de repente a gente começa um jogo um do zero aqui, beleza? Ah, moleque, pega tudo que tem direito aí, ó Pega um baúzão aqui, ó, show, passamos por cima ali, ó Baú de ar aí, beleza? Pega eles aí, ó, vamos subindo tudo aqui, ó, vamos cair aqui Ih, rapaz, não pegamos o cara que tava ali, ó Pega esse mergulhadorzão aqui, beleza? Geminha Ah, moleque, pega aí, ó Travou aqui, é porque ele é muito grande, cara Ele é muito grande, e pra ele poder passar aqui, ó É complicado, mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos pegando tudo aqui, beleza? Todo o nosso progresso eu vou tentar fazer em gameplay pra vocês, tá? Todo o nosso progresso Ai, o gorra daquele tubarão atômico que ele come essas paradas todinha, né, cara? Não deixa passar nada Pega esse otário aí, pega esse otário aí, vambora, vambora Ih, moleque Ó, explodiu já aquele bombom ali, pegamos Opa O bom aqui O nosso mascotezinho aqui, ó Rapaz, o bicho tá muito veloz, cara Tá muito veloz mesmo Ah, caímos direto aqui no baleão, nem sabia que era uma baleia aqui, cara Geralmente quando tem baleia aqui, a gente consegue outros itens aqui, beleza? Vambora Show Pega esse bombom aqui, ó Explode aí, ó Ha, 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 moleque Caraca Febre, mega febre de ouro Isso aí, ó Não sei se nós caímos na mega febre de ouro no lugar certo Mas vamos pegando tudo direito aqui, ó Boa, 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 tuba Boa Pega aí, ó Explode ele todinha aí, ó Ih, volta pra cá, tuba Volta pra cá, tá Volta pra cá Pra gente poder Ah, explodimos ele, cara Explodimos ele Isso foi bom demais Pega aí, ó Pega geral aí Vá passando pra lá Pega aí, ó Aqui tem aqui o baú que eu peguei aqui, ó Beleza, show A gente passa naquelas paradas aí Não sei o que acontece Quando a gente passa ali Ih, tá atirando na gente, viu Tem que morrer Quando atira na gente assim, ó Merece morrer Porque não pode atirar no tuba Não pode Caraca, mano Esse jogo é top demais Quase que eu caio na bomba Quase Vambora, trevão Explode geral aí Boa Boa, sá Agora eu caí Agora não tem jeito Subimos de nível Subimos de nível Show de bola Pega aí, ó Desce geral aqui Vamos pegar todo mundo que tem aqui, ó Isso, garoto Pega aí Ô, tem um baúzão ali Eu já vi que tem um baú ali Vamos pegar aqui Deixa no comentário quem joga esse jogo aqui Valeu, bota aí Hashtag eu jogo Tuba Sabe quem é que tá jogando Ah, moleque Ih, apá Aqui tem que tomar cuidado aqui com Para não levar a gente Febre de ouro pro papai Febre de ouro pro papai Pega tudo aí, ó Boa, 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 boa Vambora, vambora Tuba Pega geral Pega geral Caraca Eles mudaram muita coisa no jogo, cara Mudaram muita coisa no jogo Isso Eu sei que passava por aqui, ó Aqui tinha um montão de bomba aqui Aqui tinha uma parada aqui, ó Vamos ver Ainda tem aqui, ó Que a gente pegava aqui, ó Dava febre de ouro Isso mesmo Não deu outro, hein Deu febre de ouro aqui pra gente Aqui, agora a gente só sebia aqui Sapecar todo mundo que tem aqui Olha quantos peixes tem aqui, galera Olha quantos peixes tem aqui É o setor que Caraca, travou aqui, ó Eu perdi Turba aqui, ó Vambora Caraca, é muito peixe que tem aqui, cara Pega o mergulhador aí Sapeca esse otário Ah, caí na bomba, cara Peguei uma engrenagenzinha aqui Acho que só peguei essa, hein Eu acho que só peguei essa engrenagem aqui até agora Peguei o tubarão branco aqui, ó Show Show de bola Outro tubarão branco Outro tubarão branco Vamos pegando geral aqui, ó Pega geral aqui Febre de ouro aqui, ó Vambora Vambora Vamos pegar todo mundo aqui, ó Aqui costumava ter um tartarugão grandão, né Pega aqui, ó Show Beleza Gemas aqui, ó Hihi, moleque Olha quanto de ouro tem aqui, cara Se eu caio aqui na mega febre de ouro aqui Ia ser top Mas não caí, né Vambora Vambora, vambora Pega tudo aqui, ó Show Boa, quebrou Quebrou aí sim É porque eu fico apertando o tubo direto, né Pega ele aí, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, caí naquele bombom ali Quando cai naquele bombom ali É sinistro Beleza A gente vai morrer não Opa, peguei outra engrenagem aqui Muito bom Outra engrenagem aqui Foi top Beleza, beleza, beleza Pega aqui, ó Aquele é muito grande, cara Então Quando a gente chega lá Já tá na Pegou muito o tubarão ali Quando chega lá em cima Nós já estamos perto da bomba, cara Ele é muito grande, ó Pega esse Barco aí Destrói geral no barco aí Beleza Vambora Vamos por cima aqui, ó Febre de ouro aqui, ó Ih, moleque Aí sim, tubo Aí sim Aí é top Beleza, beleza Vamos lá Pega aí, ó Show Explode ali, ó Isso A gente tem que ficar esperto aí Que o nosso Nosso mascote Ele explode as bombas, né Então a gente vai de boa aqui, ó Boa, garoto Essa rebombinha aqui a gente pega, né Tranquilamente, tá A gente pega tranquilamente aqui, ó Morrendo de fome Não pode Vamos lá Como é que vai morrer de fome aqui Com esses tubarões Todas essas comidas todas Que tem aqui, ó Tá doido Pega aí, ó Vambora Ah, não pode cair nessa rebomba, tuba Não pode Tem que deixar o trevinho aí, ó Caraca, o Juco tá muito mais bonito, cara Tá muito mais bonito Febre de ouro aí, ó Show Pega o tartarugão aí Vambora Ih, moleque Aí sim Tá demorando a vir a mega febre, cara O que tá acontecendo Que não vem a mega febre de ouro aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Pega aí Vamos subir aqui, ó Isso, garoto Ah, peguei 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 o baú Peguei o baú Outra letra aqui, ó Tá faltando pouco, hein Tá faltando duas letrinhas aqui Pra gente aqui Ih, rapaz Travou aqui Vambora, tuba Pega aí, ó Ah, morri, cara Morri Mas vamos lá Vamos lá Que a gente Vai gastar uma geminha aqui Toma com 779, pá Ganhamos 20 gemas naquele evento lá Que nós ficamos bem colocados Tá Boa, boa Sobe Beleza A musiquinha aí De fundo aí Tá Tá carne de pescoço, hein Caraca Explode feião, malandro Que isso Vamos lá Vamos lá Mais duas geminhas aqui É porque vai chegando Um determinado ponto aí A comida já não vai te alimentando direito, né Toma na febre de ouro aqui, ó Beleza Vamos pegando tudo aí, ó Pega esse tubarão bolado aí Show de bola Vamos pegar aqui, ó Isso Um cardumezinho bolado Pega aí Eu acho que aqui tem a passagemzinha aqui, ó Aqui sempre tem Opa, outra engrenagem Consegui três engrenagem aqui Nesse mapa, hein Curti Show de bola Subimos de nível de novo Aí sim, moleque Subimos de nível Tá top Febre de ouro aqui, ó Beleza Show Vambora, tuba Tá na febre de ouro Tem que passar aí Como é que não passa aqui Na febre de ouro Que parada é essa Vambora Pegou Ah, agora sim Passamos aqui, ó Vamos pegar tudo que tem direito Ah, mega febre de ouro aqui, cara Pô, brincadeira, hein Brincadeira A mega febre de ouro Caiu no lugar errado Vamos lá Vamos pegando tudo que tem direito aqui Mas Dei azar, hein, cara Dei azar Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra Pegamos aqui, ó Show Hi, hi, hi Moleque Beleza, beleza Pegamos Pelo menos Conseguimos bastante coisa aqui, cara Não vamos reclamar não Que a gente conseguiu bastante coisa aqui, ó Show Show de bola Vamos subindo devagarinho aqui Ah, esses peixinhos alimenta demais a gente, cara Alimenta demais mesmo a gente É show de bola Beleza Ó, ó Ó quantos peixinhos aqui pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Show Isso aí, garoto Isso aí Sapeca todo mundo aí, ó Vambora Pega esse tubarão doente aí Mega febre Febre de ouro, né Mega febre não Febre de ouro Beleza Pegamos a geminha que a gente gastou aqui, né Isso é bom demais, tá Pegamos aí Ah, moleque Aí sim Olha Quantos peixes a gente pegou aqui, hein Beleza Caraca, ele vai bolado, né Cara Caraca, passei por cima na hora Vamos na piscina Vamos na piscina Ver o que tem na piscina aqui Vamos lá Vamos lá Ainda bem que tem a piscina aqui, né Pensei que Opa, febre de ouro aqui A piscina aqui é top, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sapeca todo mundo aí Eu pego o cara da boia Eu pego o cara da boia Esse pedaço aqui também é É muita carne pra gente, cara Muita carne mesmo Pega aí, ó Pega aí, ó Show Vamos voltar aqui, tuba Vamos voltar aqui, ó Aqui não tem mais aquela rebomba, né Opa Já tá estourado ali Pensei que Ia tá fechado novamente Não tá, né Porque nós já abrimos uma vez Beleza Ih, tem um cara atirando na gente aqui Toma Toma Mastigamos ele Show de bola Pega aí, ó Explodimos Beleza Pega esse tubarão aqui Safado Que tentou sacanear a gente Pega esse mergulhador Otário aí Tem outro mergulhador aqui Tem Tem outro mergulhador aqui Beleza Show Toma bonita aqui na fita, hein Galera Toma bonita aqui na fita Pega aí, ó Show Show de bola Vamos de novo lá, ó Cai aí, ó Cai aí, tuba Demorou a cair aqui, né Ele é muito grande Opa, outra paradinha de Uh, moleque Aí sim, hein Aí sim Consegui uma parada top aqui, ó Ó Tá quebrado já Pega aqui, ó Pega esse tubarãozinho Ops, tô tubarão aqui Beleza Vamos subir aqui E a bomba que tinha aqui Já foi pro Beleléu, né É, já tô Caraca, travou aqui Tô morrendo de fome, galera Tô morrendo de fome Pega ali, ó Ah Pegou Hum Ai, ai, ai Não vou gastar 3G mais não Galera, o vídeo de hoje é esse daí, tá Conseguimos muito ouro aí, ó Quase 7 mil 7 milhões de pontos, cara Nosso recorde é 22, tá Conseguimos 37 mil De pontos aí Valeu Tomo junto aí, galera Um abração Fui Tchau 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 Tchau